Música 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 não posso que brincar Tchê devagar não Tchê devagar não Vai com calma baby Vai com calma baby Estou que sou cuia com pepina na boca Estou que sou cuia com pepina na boca Eu que sou rei de escurila, chupara Tchê vamo mora Bem babo Tchê bababê Sem nem no cuia E nunca vai cunha mais O tema do homem é casar, depois trair mais Para, gente, vamos morar Olha, tá escorregando a banana Só quer brincar na banana Só quer brincar, ei, ei Olha, tá escorregando a banana Só quer brincar na banana Tá escorregando a banana Só quer brincar, ei, 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 ei Non, 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 non Obrigado.